Essa coelhinha tá linda, não tá? Já pensou você presentear aquela pessoa que você gosta? Ou uma criança? Ou a sua mãe, a sua avó, a sua sogra? Por que não? A sogra é uma pessoa maravilhosa, tem que ser sempre muito bem lembrada. Com o coelhinho desse, ela não vai resistir, viu? Ai, não vai! Não dá, avó tem. Tem pra você comprar? Tem outros modelos aqui também? Tem tudo que você precisa agora pra Páscoa, inclusive você que faz ovos de Páscoa pra fora. Tem as formas também? Tem, temos formas, tem tudo que você precisa pra você fazer seu ovo em casa. Nós temos, temos formas, temos papel, temos tudo que você precisa. Filtilho, aquelas basezinhas pro ovo, temos tudo que você precisa. E o chocolate garoto, esse é o cobertura ao leite? Isso, a gente tá vendendo a cobertura ao leite da garoto de 1 quilo, 5 reais e 29 centavos. Tá vendo? Que baratinho. A gente tem também a branca e a meia amarga, 5 reais e 29 centavos ao leite. E olha aí, pra você refrescar sua cabeça, ó, um ventilador, né, pro verão. A gente tá vendendo um ventilador luxo, 30 centímetros na mala e 31 reais e 90 centavos. 31 reais e 90 centavos. E tem também, olha, esse jogo de panelas da Penedo. Ele é antiaderente, são 5 peças, já tem mais as tampas também. Com o tamanho ótimo, pra você fazer uma comidinha gostosa. Quanto custa, Martinho? A gente tá vendendo esse conjunto a 29 reais e 90 centavos. De segunda a sábado, das 8h às 10h, domingo das 9h até as 3h da tarde. Fala os endereços pra nós. A gente tem na Coab 1, em Vila Industrial, em Guaianazes, no Itaim Paulista, em São Miguel. Telefone 216-2322 e 6956-1888. A gente tá a vossa comunicação, quem conhece, sempre volta. Tem coelhinha e tudo, ó. Vem.